O Nado Artístico é um esporte que requer muitas habilidades e mexe com várias capacidades físicas. Então é um esporte muito completo, né? Então a gente precisa de parte aeróbia, a gente precisa de flexibilidade, de ritmo, de parte física. Então acaba que é um esporte muito completo, então a gente consegue atuar em diversas formas no corpo. A gente está com a equipe, esse é o quinto ano, tem sido uma trajetória muito legal. Difícil pelo esporte não ser muito divulgado, mas hoje vê a equipe cheia, a gente está aí com quase 30 meninas, com meninos já. Então a gente vê que o trabalho está sendo bem feito, né? Então esse crescimento é importante. A gente recebe meninas a partir dos 6 anos, meninas e meninos a partir dos 6 anos, que já saibam nadar crau e costas. É só vir aqui no horário do treino, né? A gente faz umas duas aulas de experimental e aí se a criança gostar, a gente dá sequência, a matrícula e as aulas, os horários, essas coisas. A equipe competitiva treina de segunda a sexta, de 18 às 21 e 30. A equipe base pode variar duas ou três vezes na semana, é de 19 às 20 e 30. Ela paga uma mensalidade e aí vai depender, o valor depende da turma que ela se encaixa. Quem quer vir para o Nado Arte, por favor venha, aqui é muito legal. Nado Arte, por favor venha, aqui é o Nado Arte, por favor venha!